Há uma notícia em que se relata créditos do BES a Luís Filipe Vieira do Benfica, aliás uma empresa de Luís Filipe Vieira, no valor de 600 milhões de euros, que terão sido reestruturados por Amilcar Moraes Pires e colocados em outros fundos para que a empresa de Luís Filipe Vieira saísse da lista dos grandes devedores ao BES. Confirma esta notícia? Finalmente, créditos do BES a Luís Filipe Vieira. Portanto, o que lhe posso dizer, enfim, isto estamos a entrar já no campo de uma relação bancária direta, é que efetivamente há um grupo, um grupo promo-valor que é detido pelo Sr. Luís Filipe Vieira e os Srs. Familiares, que é cliente do Banco Espírito Santo e que no passado houve alguns ativos, que pertenciam a esse grupo promo-valor, que foram adquiridos para, neste caso, a carteira da BES Vida, mas tendo presente um conjunto de avaliações, na altura foram feitos desses ativos, e no quadro de uma política de investimento, portanto, a BES Vida, como lá está, tendo um conjunto de recursos à sua disposição para serem geridos, tem que, obviamente, diversificar as aplicações desses investimentos. E um daqueles que, na altura, entendeu ser feitos foi em ativos imobiliários. Só isso que eu sei.